Taxa Selic, vamos falar um pouco sobre esse assunto e explicar aqui o que de fato é. Bom, a Selic é a taxa básica de juros da economia brasileira e é utilizada no mercado intercambial para financiamento de operações com duração diária, lastreadas em títulos públicos federais. A sigla Selic é a abreviação de Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Essa sigla nada mais é que um sistema computadorizado utilizado pelo governo a cargo do Banco Central do Brasil. Para que haja um controle na emissão, compre vendas de títulos. A taxa Selic é obtida pelo cálculo da taxa média ponderada dos juros praticados pelas instituições financeiras. Então é por isso que quando a taxa Selic cai, os juros também tendem a cair. Espero ter te ajudado, segue a gente nas redes sociais e manda esse vídeo para alguém que você acha que pode interessar, tá bom? Um grande abraço e até breve!